O time do Corinthians pronto, definido, vem aí a escalação do Corinthians! O time campeão paulista do Fábio Carilli, no gol número 12 Cássio, sem Fagner cumprindo suspensão, Léo Príncipe, do lado direito com a número 2, Balbuena, 4 é o capitão, Pedro Henrique, substitui o Pablo com a número 15, Guilherme Arana, número 13, no meio de campo, tá de volta Gabriel com a número 5, 8 o Maicon, de volta Rodriguinho com a 26, 10 o Jadson, 11 o Romero, no comando do ataque, Jô, o artilheiro do time corintiano! E Chile, Corinthians e Universidade de Chile, Alaú, autoriza o uruguaio, rola a bola, começa o jogo no Chile! Transmissão Fox Sports pra você! Saída do time azul, Universidade de Chile! Zagueiro Hichas, tenta no campo de ataque, se fecha o time do Corinthians, Daí o Moura, na primeira participação dele é falta, perigosíssima! Autorização pra cobrança, Espirosa bateu, jogou em cima, o tiro, pegou o goleiro Cássio! Inclamação ainda do jogador, não, tô dizendo que não, mas já foi autorizada a cobrança! Já foi autorizada a cobrança! Rara por ali, bateu, jogou por cima do gol, jogou pra fora! Agora vamos ver quem é que faz a cobertura dele ali atrás! Daí a chegada do time do Corinthians, Jô penetrou pelo meio, na trave! O detalhe é como nasceu a jogada, passe errado do Boceju, que tava pressionado pelo Romero, como o Cariri previu, o Boceju cercado pelo Romero, errou o passe, volta pro Romero que faz o passe em profundidade, aí chegam dois contra dois! Aí a chegada, o Príncipe por ali, ajeitou, Jadson se apresentou, vai tentar, pé direito, desviou, sobrou o Herreira! Quase que a bola passa por baixo do Johnny Herreira! Vai tocando bem o time do Corinthians! Olha o Arana, Jadson se apresenta, tinha Rodriguinho por ali, olha o Jô na área, e o árbitro uruguaio manda ele se levantar! No jogo, a repetição, o Jô vem a marcação, ele vai pro chão, e o juiz manda ele se levantar, Simão! É uma jogada complicada para o árbitro, quando o Jô domina a bola e gira, o pé do jogador já está colocado na grama, por isso que o árbitro não entendeu como a penalidade máxima! Levantamento é feito, desvio, pegou o Cássio! Jogo boa de Mona, ali no ataque o Mona, abertura, Rodrigues tentou no cruzamento, espalma o goleiro Cássio, evita o gol chileno! A preferência do time do Corinthians é tocar a bola, e agora toca bem, com o Jadson, Rodriguinho, acompanhou, Jô pediu, olha o Romero, de direita, bateu de primeira, com desvio, e a bola chegou até o Herrera. Daí o Bocejo. Cobrança ali no lateral, Gabriel dando o combate, Gabriel consegue cortar, mas ligou na área, Cássio! Bom, uma defesa no Cássio! Rodriguinho, evita mais uma vez, Bocejo, dominou, na linha de fundo, Gabriel por ali, é tiro de meta para o Corinthians! Sai com velocidade, Rodriguinho, olha o Rodriguinho, carregou, Jô pediu, Romero, livre mais uma vez, Romero pelo alto desvio, saiu! Esperou Rodriguinho mais... Rodriguinho, tentou o drible, passou para bater para o gol do Corinthians! Corinthians! Vai para cima, Corinthians! A repetição para você, do Cássio, saída do Cássio, Rodriguinho domina na intermediária, vai para cima, vai para cima, vai bater, vai bater, está lá! A jogada do Corinthians acontece repetidas vezes assim, da bola quebrada pelo Cássio, para atingir o Jô, só que nessa aqui não teve casquinha. Aí a saída do time do Corinthians, final de primeiro tempo! Um para o Corinthians, Rodriguinho, 37 minutos, zero para a Universidade de Chile! Mais um, sobrou para fazer, para fazer! Gol! Gol! No Corinthians! Jadson! 11 minutos no segundo tempo, de novo o Corinthians, bota lá dentro! Olha o Rodriguinho, mais uma vez com o Jô, que pivô! Que belo passe! Aí ela vai sobrar de novo o Jô! Que visão, Jadson, está lá! Dois para o Corinthians! Zero para a Universidade de Chile! PVC! E que diz que o Jô também não faz passe para o gol, mas o cara do jogo é o Rodriguinho! Também ali com o Pissarro, Rodrigues, olhou para a área, tentou no cruzamento fechado, a bola faz a curva, acha o Boceju do outro lado, meteu uma caneta linda! Para dentro da área, o cruzamento, olha o gol! Gol!